Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Hards of Hero 4 Jogando nosso mod aqui, uma campanha maravilhosa com o Brasil Rule to 56 No último episódio a gente teve muitos problemas, né? A gente tá quase sendo vencido aqui Nós estamos aguentando uma pressão dos Estados Unidos, uma pressão da União, do Reino Unido E tentando invadir os Estados Unidos nesse meio tempo, né? A coisa não tá boa, tá? Poderia tá bem melhor, não tá boa, a gente tá devendo muita coisa aqui Falta equipamento, falta manpower, tá faltando tudo A coisa tá feia, tá? E hoje é um episódio decisivo, então fica comigo que eu quero mostrar pra vocês Vamos pra jogatina, galera Beleza, galera, é o seguinte, tá? O que que eu fiz? Eu reconstruí essa linha aqui com esse general aqui, tá bom? Pra esses caras ganharem aqui o poder de planejamento e tudo mais Eu dei uma pausada no ataque que a gente tá fazendo nesse ponto aqui Inclusive aqui a gente ganhou um ponto estratégico bem forte Até... Pegar um desses caras aqui Talvez mais um desses caras aqui dê uma segurada A gente vai dar uma forçada aqui pra pegar esse ponto aqui de vez, né? Aquilo ali foi um ponto estratégico bem forte por questão de supply mesmo, tá, galera? Então a gente tá tentando, né? Segurar esses ataques aqui Já invadiu um pouco os Estados Unidos, tá vendo? A gente já não tá tão feliz assim Isso aqui tudo é Estados Unidos, basicamente Então, assim, tamo indo, ganhamos um do canal do Panamá Foi bem difícil, né? Talvez a parte mais difícil da jogatina do último episódio Mas por enquanto a gente tá aqui Beleza, o que que a gente vai fazer agora, galera? Uma das coisas que eu deveria fazer era ganhar esse ponto aqui, tá? Mas ele é um ponto que não é tão simples assim de ganhar Também tem esse ponto aqui que a gente deveria ganhar Também não é tão simples Mas o primeiro hub de supply é exatamente aqui, né? Tá, então realmente a gente tem que tirar esses caras daqui Isso aqui é meio que assim que obrigatório, tá, galera? Isso aqui é um hub de supply, tá? A gente precisa muito de roubar esses caras aqui Mas muito mesmo Então vamos forçar esse ataque aí Enquanto todo mundo se alinha, tranquilo Outra coisa que eu vou fazer, galera, é cancelar o treinamento desses caras aqui Por quê? Porque eu estou precisando de manpower e equipamento No, no, no estoque aqui, tá, galera? Basicamente isso Vai adiantar resolver o nosso problema? Não resolveu, tá? Bem longe de resolver Mas é o que a gente tem pra hoje É o que a gente tem pra hoje Como é que tá aí a produção de equipamento aqui? Falta aço, né? Falta aço A gente tá produzindo bastante equipamento de infantaria nesse momento Tá faltando muito aço também, né? Eu poderia começar a construir mais algumas indústrias Galera, me dá um segundo Deixa eu dar um reload aqui, só um segundo Pronto Pronto Eu dei um reload justamente pra conseguir enxergar o que a gente tá fazendo aqui, tá? Porque aquilo ali tá me matando Ah, eu quero... Eu quero fazer indústria de aço, cadê? Aqui, pronto Indústria de aço Faz uns aí que a gente tá precisando Vai mais aí Vai... Mas por enquanto é só isso mesmo, né? É, por enquanto vai fazendo de duas em duas aí, tá ótimo Beleza Enquanto isso a gente também vai importar aço aqui Importa mais um pouco de aço aí da... Da Suécia Ok, ok, ok Você tá falando pra gente trocar a produção de equipamento Enquanto não dá Não faz nem sentido Como assim? Velho do céu, a gente não vai conseguir derrubar isso aqui Tá zoando Esse monte de exército tá atacando o mesmo ponto E a gente não vai conseguir derrubar Uou... Uau Inesperado isso foi Ah... Tá bom Vamos pegar isso aqui E vamos ativar a cifra dos Estados Unidos aqui Let's go Vamos ver se assim vai, galera Vamos ver se assim vai Esse cara que tá parado aqui Ataca aqui também Esse é um bom candidato a atacar ali Esses quatro caras aqui Já entraram ali, né Eu vou forçar esse ataque até eles cederem Tá? Até eles cederem Pronto, cederam Ok Um desses caras eu vou deixar aqui Esse ponto aqui é extremamente importante pra gente Tá? Extremamente importante Pra vocês ficarem aqui Pronto Agora vamos nos posicionar simplesmente Vamos nos posicionar simplesmente Porque isso aqui é um hub de supply pra gente Tá, galera Beleza Ah... Pegamos mais alguma coisa ali Que eu não vi o que era Eu posso ir com mais produção? Na real posso Com mais produção então Então agora aqui a gente tá muito bem posicionado A gente tá perdendo toda a parte aérea Que é esperado, né A gente não tem força aérea mesmo Tá? Ah... Nosso manpower me preocupa um pouco Eu tenho pontos suficientes pra subir? Não tenho Light anti-air Cara, eu tenho Você simplesmente Cadê? Aqui, pronto Vou utilizar isso aqui de 43 Produz aí Eu acho que anti-aéreo não é uma coisa que tá faltando, né Na real tá faltando sim O que que não tá faltando, né? O que que não tá faltando ultimamente? Tô meio preocupado Que isso aí passa pra cá, vai Coloca pelo menos dois aqui Perfeito Então produz mais aí que tá pouco Produz mais aí que tá pouco Como é que tá de equipamento? Tranquilo Ok Ahm... Eu tenho pontos? Não tenho Adoraria colocar infantil expert nesse cara Mas não vai dar Vou ativar isso aqui Vamos ver se aqui Nesse lugar a gente consegue expulsar Esse cara de vez Uma vez por outras, né? Vezes por todas Ahm... Aqui a gente não tá fazendo pressão Ok? Me chama atenção Não entendo se a gente não deveria de fato tentar fazer pressão aqui Esse lado aqui a gente nem machuca, né? Não faz nada Basicamente torre equipamento tentando derrubar Basicamente isso Mas aqui eu acho que eles vão perder Totalmente vão, né? Pegamos mais suporte Tranquilo Ahm... Essas coisas aqui não vão me ajudar Que daria pra pegar Seria mais um nível disso aqui? Não Muita frente do tempo, né? Tá Ahm... Vamos pegar Companhia de engenheiros aqui Vai dar um up Eu tenho 57 pontos ainda Propaganda tá ativado Preciso de um pouco mais de war propaganda aqui Preciso subir isso aqui pra 60 pelo menos A gente não vai conseguir subir nossa quantidade de manpower E não subir a quantidade de manpower Seria insanamente ruim Tá A gente tem aqui Rocket Interessante Vamos pegar aqui, galera E qual culpa ele não vai nos adicionar muito? Ahm... Talvez novos tanques? Não sei se também adiciona muito Ó, pode ser Não acho que vai mudar muita coisa, mas Vamos lá Tem porquê não Ganhamos uma posição? Ganhamos, né? Véio do céu Light Quatrides Perfeito Tem muita frente do tempo Então não vale a pena Vamos vir aqui na parte de pesquisa Isso aqui Talvez reatores Talvez a gente precise de reatores Pra invadir esses caras, galera Eu vou ser muito sincero Eu vou ser muito sincero Eu vou ser muito sincero Eu preste um bônus Mais um por cento? Ah, gostei Vamos pegar isso aqui Gostei, gostei E é baratinho, né? Temos 57% ainda Eu tenho 8% agora Preciso de um pouco mais Velho do céu Sério Vale aqui, por favor Pelo amor de Deus Pega essa posição aqui Para de zoar Ela tá zoando, pô Pega a posição de uma vez, hein? Eles enfraqueceram Desse lado aqui agora É interessante E quando eu perder isso aqui Interessantíssimo Perdeu também Ok Empurrar esses caras aqui A nossa missão agora Está nesse canto aqui, né? A gente tá empurrando Voltando, empurrando Voltando E assim vai, né? Calma, galera Ah, não tem ninguém se movimentando por ali? Ah, vocês estão Ok The Fall of Whatever Deveria ter olhado O que que foi Não olhei Aqui eles estão tentando, né? Estão tentando com força A gente ganha um ótimo ponto aqui Então esse lugar aqui Tá tranquilo Como é que tá de equipamento? Terrível Muito ruim Principalmente equipamento de infantaria A gente tá queimando equipamento de infantaria Como se não houvesse amanhã Velho Eu preciso de muito mais Equipamento de infantaria Do que isso Mas tipo Muito mais Essa produção Não Não consegue Sustentar Nosso Nosso ataque Aqui Tá Deixa eu vir aqui Você já pegou tudo Esse cara aqui Eu posso pegar Infantia Expert Definitivamente queremos Esse cara aqui Tem alguma coisa Para pegar? Não, ok E aí você? Também não, né? O negócio é que Nosso exército aqui Não é tão forte Então Isso também contribui muito Deixa eu aumentar o Combat Witch Daqui Fazendo isso Isso amplia o Combat Witch Coloca mais unidades minhas Atacando Beleza Empurramos a galera Meu Deus Que dificuldade A outra unidade Quer chegar lá Fala sério A outra unidade Chegou lá Tranquilo Tá avançando devagar E sempre aqui Tá, seria importantíssimo Que a gente Eu quero que ele não Vem pra cá Os dois vêm pra cá Vou ser de preferência Ataque aqui Só pra fazer uma impressão Importante é empurrar Esse cara daqui E ganhar esse ponto ali Certo? Pronto Legal Então você agora Remove esse cara daqui De uma vez por todas Tem uma unidade aqui E a gente não consegue Destruir ela Fala sério Como que esse cara Consegue supply, né? Pronto Removido com sucesso E agora é só continuar O avanço Nessa região aqui, né? Como é que a gente Tá de equipamento? Péssimo Daqui a pouco A gente vai dever Mais do que tudo E aí a coisa Começa a ficar bem ruim Vou pegar isso aqui Tranquilo Como é que tá a questão Do território ocupado A gente não tá tendo problemas Não, né? A gente não tá tendo problemas Não Eu quero Vamos subir aqui um pouquinho Galera, agora Nossa Nossa manpower Já tá bem feia E vamos dar uma Segurada no ataque Cara, pior que a gente Tá tão perto Ataca aqui Ataca aqui Depois eu vou atacar aqui Vou atacar ali Aqui Aqui E aqui Vou dar uma segurada Nesses caras Vou dar uma seguradinha Neles aqui Tentar remover Esses caras De uma vez por todas Olha isso Como que esse cara Consegue segurar, né? Mil de defesa How? Como que essa unidade Que tem mil de defesa Não faz nem sentido isso Não faz nem sentido isso Não faz nem sentido isso Isso aqui foi ruim, né? Aqui a gente tá de equipamento Torrando tudo Paneio de engenheiro Beleza Vou pegar isso aqui também O Ipom Tem por que não pegar Cara, submarino Nem me interessa mais Pra ser muito sincero Esse ponto aqui Tá difícil De Segurar Seria interessante Eu acho que invadi Essa posição Vocês ficam Tá De novo, né? Mais uma unidade Foi pra ali Tão mais uma unidade Mil de defesa Dos Estados Unidos Mil de defesa De alguma forma Produz mais equipamento De infantaria Que a gente precisa Tipo, muito Muito mesmo Como é que tá? Tá tranquilo Você evoluiu Vamos pegar Infantry Expert Deutamente vamos Ok Você também evoluiu Dá pra pegar Infantry Expert Pega aí Maravilhoso Ok Legal Isso aqui vai ser Insanamente difícil De quebrar, né? A gente tem que quebrar Nesses outros lados aqui Aqui é montanha Bem terrível De empurrar Alguém indo pra ali Não sei se talvez Não, velho Vocês empurraram Tem ninguém indo pra ali? Você tá zoando Ah, você tá indo Obviamente chegou alguém ali Ok, ok Como é que tá De equipamento 9k só De equipamento De infantaria A gente tem gastado Menos Cada vez menos Ok Empurra esse cara Aqui e derruba ele De uma vez por todas A exceção desses caras Todo mundo para E vai se posicionar Perfeito Deixa eu dar uma segurada Deixa esses caras Se posicionarem primeiro A gente continua Com os ataques Fazendo isso A gente tem uma A gente consegue Começar a produzir Equipamento, né? Consegue ficar positivo Em equipamento Com isso O que é bem bom A gente já tá com Closed Economy Total Mobilization Não dá pra ir Passando Support Political Gain Vamos ver aqui O que esses caras Estão fazendo Seria interessante Ter um pouco mais De De coisa aqui E você fica Na silenciosa Quieted Network Certo Certo Você vem pra cá Com Você de fato Operar de fato Né? Pode ser aqui Pronto Legal Então esses caras aqui Sobe Esse cara aqui Dá uma segurada E tá ótimo, né? A gente tem alguma Vantagem aqui De inteligência Na real não A gente tá perdendo Uma vantagem de inteligência Também Aí complica a vida, né? Tão perdendo tudo Quanto é lado Aqui Basicamente Tão perdendo De tudo quanto é lado Deixa eu ver Como é que tá De equipamento Pro 2 Até que pro 2 Uma produção Terrível Não Dá pra segurar Esse cara aqui Ele tá confiante Vamos tentar atacar Com ele de novo Se a gente consegue Fazer um certo Milagre aqui Deixa eu ativar O ataque Pra esses caras aqui Vamos ver se a gente vai Espero que a gente Planejou um pouquinho Reunir o equipamento E tal Advanced Artillery Muito bom Só que por enquanto A gente vai dar uma segurada Aí agora Não acho que a gente Vai fazer Não acho que a gente Vai fazer aviões Tão cedo Cara, isso aqui Seria uma linha Ótima de se ganhar Se a gente ganhar Isso aqui É tipo Tamo feito Ganhar essa posição Aqui A gente tá feito Construction Legal Vamos pegar aqui Mais produção Ganhar essa linha Aqui A gente tá feito Galera Travesse aqui É uma travessia Difícil de fazer A gente ganhar Essa posição aqui A gente tá muito bem Advanced Artillery De novo Podemos ir com O que? Flexible Online Ou Streamline Efficient Growth Tá, vamos pegar Efficient Growth Pra crescer mais rápido Melhor E vamos Deixa eu fazer Mais umas Fábricas aqui Um a uma aqui Pronto Faz mais fábrica Aqui tá pouco Como é que tá De aço Preciso de muito aço Ainda Deixa eu fazer Mais uns aços Aqui também Faz aço Aí Onde der pra fazer Aço Faz aço Porque a coisa Tá feia E eu preciso Começar a evoluir A escavação Também Daqui a pouco Dá pra trocar Aqui Nem sei Ok Infelizmente Deu uma travada A gente não conseguiu Fazer a travessia Que porcaria Advanced Medium tank chassis Ok 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 Legal Não ajuda muito Mas ok A gente poderia fazer Uns caminhõezinhos Ali com Vou pegar Polícia militar Vai Militar Sempre ajuda Esse ponto aqui Não é um ponto Que a gente consiga Derrubar Com facilidade Eu acho A gente não vai conseguir Invadir o resto Que coisa Sempre vermelhinho Tá vendo A gente não consegue Empurrar Acho que não Sem ter Soldados melhores Aqui Não sem ter Soldados melhores É o que me parece Pelo menos Os caras aqui Eles se destruíram De alguma forma Não A gente tem A gente tá Conseguindo A invasão Tá acontecendo Cara Decryptou Minha Minha cifra E aí Tamo junto Reino Unido Cara Vem pra cá Na real Porque Esse cara Aqui Ele tá Puxando Um cara Aqui Pra trás Só Recon Company Perfeito Beleza Polícia militar Já tá indo Vou voltar Pra cá Ver se a gente Consegue melhorar Ainda mais Esses equipamentos Vamos pegar Night Vision Na frente Do tempo Acho que vale a pena Se a gente conseguir Pegar esse Coisa Aqui Vai ser Ótimo Deixa eu tomar Escada Aqui Por favor Uma cavalaria Tá segurando Uma infantaria Minha A fucking Cavalaria Tá segurando Uma infantaria Sim Nem é uma Infantaria Tão ruim Não O cara De alguma forma Me perfura Também Não Ele não Consegue me perfurar Não Pelo menos A cavalaria Não me perfura Pelo menos Isso Advanced Whatever Vou pegar os reatores Aqui Vai que a gente Tem que recorrer Tirar isso Tranquilo Beleza Esse cara Aqui O que eu vou fazer Agora Faz uma pausa Nesse ataque Letar Esse ataque Aqui Vamos refazer Ele Pronto É assim Que eu quero Esse ataque Então se Reposiciona Tal Pensa Na vida Deixa eu Olha uma coisa Aqui Esse cara Aqui Tá defendendo Eu preciso De 60 unidades Eu tenho mais Que isso Tá O problema É que aqui Tá ficando cada vez Mais complicado Como é que a gente Tá de equipamento Não muito bem A gente vai ter que Invadir devagarzinho Aqui né Galera Devagarzinho Vamos fazer O O novo Chassis Aqui de Flaming Tank Rain Tower Colocar aqui Flaming Support Mais Armor Ele vai pra 19 de armor É muito bom Posso colocar Isso aqui Custa 6 Eu colocar Isso aqui Ele vai pra 9 Vamos botar Vai Então Medium Flame Tank 3 Certo É isso né Flame Tank Não é só Flame Tank Que eu tô colocando Flame Tank 3 Pronto Tá feito Ok E o que a gente Vai fazer Galera É o seguinte Eu não vou parar Essas fábricas Aqui não Eu vou fazer o seguinte Eu vou produzir Isso aqui Eu vou trocar Um pouquinho Até colocar aqui Vou trocar um pouco Delas por esses Caras Certo E daí quando sobrar A gente produz Mais aí Boa Por enquanto Eu tô precisando De aço Por enquanto Eu estou precisando Muito de aço Eu venho aqui Pra baixo Na real Ok Por enquanto Eu preciso Desesperadamente De aço É a grande Verdade Deixar assim Ok Por enquanto É isso Eu Vou tentar Comprar um pouco Mais de aço Aqui Vamos ver Vou comprar Mais um pouco De aço E eu gostaria De construir Mais aço Também Tá ali na fila Pra construir Eventualmente A gente vai conseguir Fazer isso E é pisato A gente tá sendo Bombardeado ali Sem dó Né galera Tem alguma coisa Aqui que dá aço Seria maravilhoso Rubber Não me interessa Explore Não me interessa As coisas aqui Não me ajudam Autorizado Support artillery Infantry Equipment E as outras coisas aqui Realmente não me ajudam Ok Enfim Vai ter que ser isso aí A gente vai ter que sofrer Aqui mais um pouco Galera É o seguinte Tá Hora de encerrar De alguma forma A gente tá sobrevivendo Não tá fácil Tá Realmente enfrentar Os aliados aqui Tá sendo um desafio E tanto Lado bom Eu estou Nesse meio tempo Dando aquela segurada Aqui pro Reich alemão E tal Esses caras virarem Alguma coisa Reich alemão aqui Ele tem todo o espaço Do mundo Pra continuar invadindo A União Soviética Aqui Dado que o Reino Unido Ele tem que se concentrar Em mim E dado que Os Estados Unidos Não tá conseguindo Colocar unidades Colocar unidades lá Então é isso Eu vou dar uma pensada No que a gente vai fazer No próximo episódio Aqui Tá bom Mais pra todos Você está comigo Um abraço do ar E até mais Tchau Tchau